É nó, te deixa forte, oi? Te deixa forte É uma loca, te deixa forte Te deixa forte E rapariga de 19, vai Seta na 9 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 E vai mulher, mexe o bumbum 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 Dizem sem dinheiro Tu é doido, bro Em nome de loja, Blackout, Santa Rosa, Fiauí, tamo junto Ou se tu vem com nós, não tem miséria E o meu contato te reserva, bebê Você não tem ideia Como é a certadinha dela E você é a cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela É toque-boque nela O contato em reserva é toque-boque nela O contato em reserva é toque-boque nela O contato em reserva é toque-boque, toque-boque Mas se tu é com nós não tem miséria E o meu contato em reserva, pipi Você não tem ideia, pipi Como é a saudade dela É toque-boque nela O contato em reserva é toque-boque nela O contato em reserva é toque-boque